Música Terminam nesta sexta-feira as inscrições para o SISUTEC, o Sistema de Seleção da Educação Profissional e Tecnológica. São mais de 289 mil vagas oferecidas em 466 municípios brasileiros. As aulas serão dadas em instituições públicas, privadas e do Sistema S, que é mantido pelas indústrias brasileiras. O sistema já registrou cerca de 276 mil inscritos, que podem fazer duas opções de cursos. As vagas são preenchidas prioritariamente por pessoas que cursaram o ensino médio em instituições públicas ou em instituições privadas, mas na condição de bolsistas integrais. Além disso, os candidatos devem ter prestado o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2013 e ter obtido nota na redação diferente de zero. As inscrições podem ser feitas no site do SISUTEC de Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto